Tem uma aqui, tem uma aqui sobre a formação do Pretinho Básico, segundo o nosso ouvinte Cristiano Bittencourt, aqui de Porto Alegre, é a melhor formação de todos os tempos. Boa tarde, Pretinhos, falo com propriedade, a propriedade de quem acompanha a Atlântida desde o programa X. Desde os tempos. O programa X que era apresentado por este amigo aqui. Eu falo disso na minha palestra. Legal, Rafa. Brilhantemente, brilhantemente. Aliás, tu deveria fazer uma palestra falando da tua história. Claro que sim. Tu já sabia, Fetri, que ele usava a tua história pra falar a tua história dele? Sabe, eu já contei. Eu sei, cara. Não, não, eu não uso a história, eu uso a minha passagem encontrando o Fetri aqui e me dando a oportunidade. Diferente, moleque. E aqui o Rafinha, ele é esse ser humaninho especial, repleto de gratidão no coração. É perfeito, sou grato, sempre serei. Claro que sim. A gente tem que ver uma botada, mas a Isabela não faz nada de errado hoje. Foi um beijinho. Ah, é. Ele não tá acostumado. Beijinho no... E assim... E assim... Não, ele toca. Sim, esta é uma das melhores formações do Pretinho. Só teria um que outro ajuste ali pra fazer, mas não vou falar qual, óbvio. Vocês quem tem que descobrir. As estrelas móveis são fantásticas. As rodaica tá cada vez melhor em todos os sentidos. Não é a rodaica, problema. É, não é a rodaica. É, só mesmo que não é a rodaica. É por eliminação. Vamos lá. Que achado esse tal de Léo Oliveira. Não é o Léo. Não é o Léo. Não é o Léo. O cara é felômeno. É mesmo, cara. Mas o Deus Supremo de... Parar com essa palhaçada aqui, hein. Parar com essa palhaçada. Eu já pedi. Vai estragar o guri. O Deus Supremo de todos vocês chama-se Rafinha Menegasso. Isso não é legal. Deus Supremo também, eu concordo contigo. Deus Supremo também. Ele faz isso assim, ó. Ele é o meu preferido. Ganhar de dizer. Ganhou um rapaz. É um Deus que de meu, né? E aí ele vem e dá uma botada em mim. Olha o que ele fala. O que é o nome dele, Alexandre? É Cristiano? É Cristiano Bittencourt, velho. Tem um Bittencourt pra ti hoje. Tem um Bittencourt. Se quiser estourar aí o negócio. Aí ele dá uma botada em mim assim e fala assim. Feter, para de falar que o Rafinha é arrogante. Pois esses dias buzinei pra ti na rua e tu fez que não viu. Olha ele. Que garotão. Deixa eu perguntar uma coisa pra você. Pera aí. Tu tá caminhando na rua. Eu vou tá olhando pra todo mundo que buzina, velho. Imagina se é uns... É que é muita buzina, né, alemão? Não, não é. Mas como é que... É a mulherada, é a mulherada buzina. A loira, tu olha. Primeiro, pera aí. Primeiro que seria muita pretensão da minha parte achar que tem alguém buzinando pra mim. Será que é comigo? Eu buzino pra ti. Entendeu? Porra, pera aí, velho. Desculpa aí. Pera aí. Mas aí, ó. Ele brincou contigo. Ele disse que não ia falar. Ah, não é tu também. Não é tu também. Não sou eu também. Por eliminação, tá sobrando nele. Eu, o Ops e o Porã. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. A votação no final do programa já virou um quadro à parte no pretinho. É verdade. Não terminem com esse quadro que tá muito divertido e deveria ter no das 18 também. Também acho. Eu também acho. E próxima da votação, depois do break. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver. Tá nervoso. Abraços do Cristiano Bittencourt de Porto Alegre. Valeu, Cristiano. E desculpa aí não ter te abanado na buzinada, mas eu de fato... Eu não abanei, cara. Então o problema... Não sei se era pra mim a buzinada. O problema da formação atual é eu, é o Lelê ou é o Espinosa. É. É um dos três. É um dos três que ele não elogiou. Ou o Porã. É o Porã. Também, né? É verdade. Certamente sou eu. Porã, Lelê, Pedro e tu, Gomes. Tu, ele não... Acho que não é tu, porque ele manda pra ti o e-mail direto, né? Ele falia... Eu acho, particularmente, que tá entre, realmente, Pedro, Lelê e Porã. É, eu também acho. Eu acho que sim. Vamos abrir o telefone e descobrir? Os três são dos meus preferidos no programa. É, isso a gente sabe também. É, tá ligado. Tu vê que coincidência. Tu vê que coincidência.